Oi pessoal, hoje eu tenho um convidado muito especial aqui no Guia da Jo, que é o Michael Santini, um super youtuber, que vai contar pra gente quais são os piores micos de viagem. Ai, já começa falando em grego, pagando mico. Oi gente, tudo bem? Qual que é pra você o maior mico que um viajante pode pagar? Eu acho que esses micos de aeroporto são muito clássicos, gente, porque aí você, qualquer viagem, sempre acontece isso. Eu odeio, por exemplo, ser chamado dentro do aeroporto. Quando você percebe, já chamaram tipo 18 vezes, você é a última pessoa a ouvir. E toda vez que eu viajo, eu sempre uso meu nome, Michael Santini, mas na verdade meu nome é Michael Rodrigo Santini Pereira. E aí ficam, Michael Pereira, não sou eu, Michael Pereira. Não nem se reconhece. Senhor Michael Pereira, não sou eu. Ai, sou eu, meu amigo! A louca sai descontrolada e você chega até aquele avião parado, 200 mil pessoas lá dentro, você entra e tem que fazer o que? É a diva, né? Tá desfilando, bota o óculos de sol, faz a importante que chegou atrasada, o avião desesperou mesmo. Não, outro que também acho clássico é você parar a fila do raio-x. Tem gente que parece que tá ali com aquele propósito, né? Passa, aí, ah não, tô com o óculos na cabeça. Aí passa de novo, ah não, o celular que eu esqueci. Aí passa de novo, cinco vezes pra poder passar no negócio. Aí, qual que é a dica pra você não parar no raio-x? Gente, quando você tá na fila, já vai se preparando, já olha no bolso, já vê se tá com óculos na cabeça. Tira cinto. Colar. Então, antes, né, quando você sai de casa, já pensa que você vai passar no raio-x. Então não põe um colarzão, um cinto que você tem a tirar, um sapato que apite. Ai, eu fico p*** quando eu esqueço disso e boto uma p*** uma batona com aquele negócio de ferro. Difícil de amarrar. De cadarço. Ai, por que que eu não esqueci disso? Não botei um tênis básico. Quais são os piores micos que alguém pode fazer dentro do avião? Primeiro, eu acho que quando tira o sapato e a pessoa... Ah, não, gente, chulé. Não, pelo amor de Deus. Olha, você pode ter qualquer fedor na vida, mas não me venha com chulé. Chulé é um negócio que impregna, que abre o nariz, dá aquela conselha na garganta. Mameia já evita. Tá com talco ali, amor? Anda com alguma coisa que fede mais com teu pé. Um rato em decomposição, não tem o teu chulé, qualquer coisa, um gorgonzola. Próximo micão do avião, bagagem extra no bagageiro, de cima. Ai, já paguei, já estive dando bagagem. Aquela pessoa que viaja não leva só a bolsa e a mala de mão, leva também uma sacola das coisas que comprou no Shopping. Tá voltando da Disney, leva o quê? A mini do tamanho do assento. Exatamente. Eu tô sentindo que você... esse mico é recorrente na sua vida. Eu sou a sacoleira, eu sou a sacoleira. Não importa onde eu esteja viajando, parece que eu tô saindo do Paraguai e voltando pra casa. Então vamos evitar esse mico. Próxima vez, Michael vai chiquíssimo com a mala de mãos. Fazendo aquele look em aeroporto, hashtag airport style, meu amor. Agora, outros dois micos que eu acho insuportável em avião. Gente que fala muito alto. Ai, não, isso é muito desagradável. Porque a pessoa não entendeu que ela tá ali com mais 200 pessoas no mesmo ambiente. A pessoa, ela quer falar! Ela não sabe que ela tá no avião! Outra coisa que eu não gosto é de gente que ronca no avião. Procura uma posiçãozinha, bota uma fitinha de apneia, uma posição que não ronca, que não fica... Mas eu fico com pena da pessoa que ronca, porque não é culpa dela que ela ronca. Ah, é sim. Procura um tratamento. Essas coisas de comida fedida também é complicado. Porque é um ambiente todo fechado. É a mesma coisa do chulé, gente. Deixa pra comer isso em casa, vendo a sessão da tarde, amor. Não no avião, que aí todo mundo é obrigado a sentir o estilo que você tá comendo. Porque outro mico também é você botar a cabecinha sem querer no ombro do colega do lado. Ah, isso acontece, gente. Que dá aquela dormida. Dá aquela assim, ó. Ai, desculpa. Recorrente. Pra evitar isso, vende em todo o aeroporto, gente. Pior. No pó pra pessoa do lado, né? Você já dormiu no aeroporto? Não. Você já dormiu no chão? Ah, não. Isso é micão, gente. Não. Não. Ah, mas é um micão que... Esse eu pagaria de boa, gente. Não. Dormir no chão no aeroporto? Ah, se eu perder um voo, fazer o quê? A gente já falou sobre isso aqui. Porque você não vai pagar esse micão de ficar deitado no meio do aeroporto, não. Senta na cadeirinha, faz a filha. São muitos micos possíveis, muitas formas de não pagar esse mico. A gente já deu todo o truque aqui. Então você não precisa ficar fazendo feio no aeroporto. Exatamente, meu amor. E eu duvido que você também não tenha mico pra contar, meu amor. Conta pra gente, porque, ó, rir da cara dos outros é fácil. Curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal. Se inscrevam no canal do Michael, vocês conhecem, obviamente vocês conhecem. Porque vocês vão chorar de rir em todos os vídeos. Ou chorar de tristeza. Não. Você sempre tem um negócio pra pessoa tirar print no final do seu vídeo, né? Ah, mas aí já vai fazer os prints dos piores vídeos. Hoje vai fazer um print da nossa cara bem horrorosa apagando um mico aqui. Pode fazer uma careta aí, ó. Que a pessoa vai terminar o vídeo tirando um print e dando like. Se não der like, meu amor, eu vou, ó, na tua cara. Já vai ver o mico que tu vai apagar, já, já. Segura a careta que não terminou o print ainda. Ele nem deu like, vai. Não tô cantando. Segura a careta! Tchau! Tchau!